MÚSICA Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mano, bloco fruta, demorou? Mais um vídeo de blocos frutas aqui no canal e mano, se você ainda não é inscrito, deixa o likezão, tamo juntão e sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo João e posto dois vídeos aqui no Joãozinho, às 11h e às 17h, às vezes pode dar uma atrasadinha, mas os dois vídeos tem aí todos os dias. Tem também meus outros canais que ficam aí na descrição, mas hoje estamos aqui com ele, blocos frutas, blocos frutes. Mano, coisa maravilhosa, já tô level 110, andei dando uma upada em algumas coisas aqui, estou consideravelmente mais forte, upei um pouco a minha estamina. E mano, o que eu queria hoje é testar o verdadeiro poder da Rie Rienomi. Rie Rienomi é simplesmente a minha fruta do gelo, essa coisa maravilhosa. Mano, eu tô no gelo usando a fruta do gelo, tá ligado? E mano, ali no meio tem um Yeti bolado, brabo, que é tipo, que é o chefão da ilha, tá ligado? E mano, eu ainda não vou derrotar ele, porque eu quero pegar a missão que tem lá. Deixa eu chamar aquele boneco de neve. Ih, errei. Nossa, tá bom hein, João. Dei uma upada na minha estamina, que vocês viram no último episódio da nossa série aqui no Bloxfruits. Eu acabei pegando Black Lag, então mano, vamos dale, vamos saindo, evoluindo. E mano, já estamos bem mais fortes. Se vocês forem ver, eu tô no level 110. Eu tava batendo uma jogatina aqui sozinho, dando uma upada daquele naipo, daquele jeito. E já tô entendendo um pouco mais sobre as coisas, tô evoluindo um pouco mais ali, um pouco mais aqui. Eu tinha chamado um pro player pra me ajudar, só que eu fiquei aqui esperando uma década. E essa pessoa não apareceu, mas tudo bem, né? A gente não, a gente não, 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 não vamos reclamar. Deixa eu só jogar mais um. Cara, eu já tô dando muito, dando, mano, a minha re-re-anomy tá muito forte, velho. Eu queria hoje conseguir desbloquear o poder supremo dela. Aonde eu pegava level 100, só que eu ainda não consegui. Mas, mano, acho que a gente consegue. Deixa eu vir aqui já pegar a próxima missão. Que é a missão do Yeti, mano, ó. Se vocês forem ver, ela dá 10 mil de mona e 180 de XP, mano. É muita coisa, velho. Se eu não me engano, do jeito que tá as coisas aqui, a gente vai upar um, dois levels. Ó, eu já chego como? Já joga poder, estoura. E, mano, e daí eu fico correndo dele. Eu não sei se... Deixa eu tomar um hit pra ver quando ele tá me dando. Ele tá me batendo bem. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que ele tava me batendo bem assim, não, velho. Deixa eu voltar pra lá de novo. Deixa eu voltar pra cá. Eu já tô conseguindo pular bem mais, mano. Bom, mas faz parte, né? É que eu não sabia quanto de dano ele tava me dando, né? Então, tipo assim, basicamente, eu já derrotei ele uma vez. É bem tranquilo. É só eu esperar voltar as habilidades da minha fruta. Esquiva, esquiva, esquiva. Ó, ele vai fazer o showzinho dele. Eu tenho o pássaro gracial que me ajuda um pouco, né? Ele dá essa congelada. Aí eu só uso os fragmentos, pulo por cima e vou embora, mano. Só fico fazendo esse daqui. A gente derrota ele, tipo, suavão. Então, ele é bem rapidinho pra seguir a gente. Mano, se você moscar, ele te pega, hein? Vamos jogar mais um pássaro. Bom, a próxima habilidade, acho que eu já mato ele. Pronto. Falei pra vocês, ó, dois level usado, hein? Acho que agora eu vou começar a umpar um pouco, voltar um pouco a fruta pra dar mais dano. Porque conforme mais dano a gente vai conseguindo, a gente vai ficando mais forte. É, eu já já vou ver de talvez já ir pra uma outra ilha pra gente conseguir pegar mais XP, mano. Porque faltam ali 17 levels pra mim subir a minha Rie Rie no Mi, mas, né? Ó, eu já faço, eu gosto de fazer assim, ó. Já vem os dois. Eu gosto de velocidade, entendeu? O que dá pra gente fazer também é, às vezes, cê ir chamando assim, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Os dois. E dá mais danão, tá ligado? Bem mais rapidinho de upar. E o... Diferente dali de baixo, os bonecos de neve eu consigo... Eles spawnam mais rápido. Então, tipo assim, é bem mais tranquilo. Será que já spawnou alguém? Vou jogar lá o... O pássaro de gelo. Ó, já chamo os dois. Tira um pouco da vida. Mano, de boassa, de boassa. De boassa. Eu acho que eu tô indo bem rápido. Falta só 16 de levels ali pra eu terminar de coisar. É... É... Eu tenho a vantagem... Eu acho, né? Posso estar falando errado que eu tenho o Logia, né? Que faz com que eu não tome, é... Dano do... Do Snow Golem. Mas, mano, quando eu perder meu Logia aí, eu tô lascado. Porque, é... Se alguém tiver o Haki, né? Daí eu tomo na Jabiraca. Eu terminei mais uma vez. Eu vou tentar pegar um level... Um level... Acho que um level... Um level 120 que deu. Eu acho, né? Chuto eu. Deduzo. Que é um... Um level bom pra ir pra uma outra ilha, mano. Acho, né? E, tipo assim, se eu não me engano, pelo que eu fiquei sabendo, eu fico... Nesse primeiro mundo, né? Vamos se chamar por assim. Até meu level 700, mais ou menos. Acho que é isso. Bom, vamos esperar todo mundo chegar aqui. A gente só usa aqui. Tem como não, papai. Ó. Muito rápido. Agora o problema é que não tem mais... Mais boneco de neve pra gente. Acabou de spawnar. Vamos ali. São quatro. Eu acho que eu vou esperar mais ou menos o tempo de aparecer mais um Yeti. E aí eu termino esse Yeti e vou embora. Nossa, mano. Só fica o restoio. Cara, muito da hora você ficar podendo pulando com a estamina. Eu já tô com 400 de estamina. Eu só não tô conseguindo upar a minha vida. Que eu acho que pra upar a minha vida, seria a defesa. E eu não tô upando a defesa. Eu tinha que upar a defesa também, né, velho? Ah, um pouco de vacilo meu, né, mano? Tipo assim, eu sei que o pessoal tá falando pra mim upar. No caso eu digo pessoal. Meus queridíssimos amigos pro player. Mas, né, a gente precisa ter um pouco de defesa também, né, mano? Se não... Deixa eu ver se é isso mesmo. É defesa ou upa. A cada level que eu upa ali me dá 5, ô rapaz. Pra eu ficar desafiando o pai aqui. Eu tô level 115. Se aparecesse o Yeti já agora, eu já fazia o Yeti e vazava, mano. Que eu já pegava level 120 com certeza. Vamos bater em tu aqui, ó. Já chamamos 3 pra cá. Três patetão junto... Vral. Aí só finalizar. Caramba, né, minha pedra... Minha pedra, mano, eu vou... Eu tô vendo que eu vou começar a ficar falando pedra, 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 pedra. Mas é fruta, Joãozinho. Pelo amor de Deus. Deixa eu vir derrotar esse aqui embaixo. Que eu fico impaciente. Vamos pro próximo. Eu não pulo, não vou pulando. Que é pra não gastar mais estamina. Vamos. Ih, dessa vez eu usei meio errado o meu... O meu fragmento de gelo, então... Acabou dando um pouco de BO. Tá, deixa eu vir aqui embaixo. E eu já mato um bandido do gelo, já. E pelo menos é um XPzinho a mais que rola, hein. E o Eti voltou. Eu vou terminar essa missão dos... Deixa eu jogar o pássaro lá. Acho que eu não... Acho que eu errei, hein. Tá. Vou terminar aqui. Vou pegar um desse daqui, ó. Nossa, mano, já tô dando muito mais dano. Tipo assim, é até... Até a gente fica um pouco meio assim, mano. De não upar só a fruta. Mas, mano, upando só a fruta, velho. Dá muito dano, né, velho. Fazer o quê? Deixa eu jogar um glacial aqui. Eu não acabo usando muito o meu X, não. Que é o surto de gelo. Porque ele acaba jogando os bichos muito longe, mano. Às vezes buga e desaparece. Deixa eu fazer o show dele. Quando ele termina, eu congelo. Dá um tapa só pelo... Ah, mano. Fui querer dar um tapa só pela brincadeira, velho. Ah, não tô conseguindo pular. Fui querer... Fui querer... É por isso que eu falo, mano. Que eu tinha que upar a defesa, tá ligado? Tomar... Eu só... Eu não consigo nem sair do primeiro hit. Ele me dá o primeiro hit. E eu já meio que... Já fico meio... Tchuzado, sei lá. Meio esquisito. E daí eu não consigo... Quitar ele. Enquanto isso, eu vou matando... Vamos lá. Deixa ele bater. Eu vou upando o Snow Golem. Nossa. Vacilei. Nossa. Me mandou meus caquinhos tudo longe. Um só. Errei. Tá, mechizada. Só 118? Ah. Esperava mais. Esperava mais. Vamos atar mais um de gelo. E daí eu já deixo lá. Minha... Minha fruta tá com... Mais 386. Não, tá mechizada. Vai. Vamos. Vamos dar. Vamos pegar a missão do boneco de neve. Vamos dar uma upada. Cara. Vamos pra defesa. Vamos pra defesa. Upar ela pelo menos até uns 100, velho. Oxe. Bandindim. Querendo mexer comigo. Eu acho que só matando aqui... Tá. Cada um. Se cada um dá 1500, então por vez eu ganho 4000, 6000 XP. Antes de terminar a missão, eu não uso. Não uso. Não, tem uns que dão mais. 1590. Depende de personagem pra personagem. Quanto que tem uns que dão mais, quanto que tem uns que dão menos. Já tô com 150 mil de mona, hein. Caramba, mano. Eu tô com 400 de estamina e tá indo tudo pro ralo, velho. Imagina se eu tivesse menos, igual eu tinha antes. É, deixa eu terminar a missão no up. Eu vou pra... Eu vou... É. É, eu acho que eu pego metade dos 119. Daí eu tento ir pra uma nova... Uma nova ilha. E errei. E errei. Nossa, errei tudo. Jogou o que sabe, hein, Joãozinho. Jogou o que sabe. Bom, vamos concluir a missão. É, mais umazinha e já era. Pegar aqui. Boneco de neve. Se pá, até volta o Yeti, hein. Antes de eu... Antes de eu vazar. E pior que eu nem sei qual que é a próxima ilha. Eu vou tentar arriscar ir pra aquela lá. Caramba, mano. Muito XP. Cara, eu vim pra essa ilha no 90. Mano, eu já tô aqui. Tipo, eu tô aqui. Acho que eu fiquei... Se eu for contar todo o tempo que eu fiquei. Acho que eu fiquei uma hora. No máximo, assim. Mas, mano. Foi um tempo considerável. Vamos lá. Cara, e, mano. Eu achava que eu não ia me divertir jogando isso daqui. Mas, cara. Eu achei sensacional, mano. Bloxford. Eu sei que tem Grand Peace. Tem muita gente que fala pra mim jogar. Eu não sei se vocês querem que eu jogue. Se vocês quiserem, eu também posso trazer vídeo de Grand Peace aqui, mano. Nada me impede. Até porque eu tô curtindo pra caramba a história de One Piece. Mas, eu acho bem da hora. Tô pegando carinho grande pelos personagens. Mano, eu vou derrotar todos. Porque, pelo menos, já é um XPzinho a mais que entra. Tá ligado? Vamos lá. Quase 121. Não, tá mech. Tá mechizada. Bom, eu vou tentar... Será que eu vou gastar esses 6 aqui? Vai. Defesa é bom, velho. Defesa é bom, João. Nem... Às vezes o melhor ataque é um ataque muito forte. Isso é uma boa defesa. Vai. Brinca comigo. Eu vou tentar ir pra aquela ilha ali. Se é ela que vai... Que vai me fazer bem, não sei. Nossa, que quase fui pra braqueada. Bom, quem não tem... Quem não tem barco, navega com gelo, né? Já diria o ditado. Eu tô muito ansioso pra ver a questão da... Da época glacial, mano. Eu quero muito testar. Faltam só mais 13 levels. 13 levels. É... Um pouquinho aí, viu? Um pouquinho. Mas, eu acho que a gente consegue. Acho que... Acho que tá tranquilo. Talvez na nova ilha. Porque na nova ilha... É... Tenho novos personagens que dão mais... Mais XP pra gente derrotar, né? Então... Vamos, Dale. Será que essa é mesmo a ilha que eu tenho que ir? Bom, só espero que não seja muito forte, né? Porque se for, eu tô lascado. Ah, eu andei isso tudo meio que à toa, né? Tá, já tô chegando. Coliseu. Deixa eu ver que level eles são. Nossa, não. Não é aqui, não. Será que eles me acertam? Acerta. É... Não é a ilha do Coliseu. Tá, peraí. Eu acho que eu consigo comprar um barco. Ah, eu consigo pegar uma lancha. Deixa eu ver. Lancha grátis. Ah, tá. Não, aqui é o Game Pass, tá? Enfim. Tem que pagar. Sloop 300. Ah, meu primeiro barquinho. Não sabia, ó. Respeita meu barco. Vai tirando. É, papai. Achei que eu não ia conseguir ter meu barquinho. E tô aqui, ó. Eu de piratinha, papai. Piratinha Joãozones. Eu sei que tem a ilha do macaco. Onde a ilha do macaco eu posso girar fruta. Se eu não me engano. Mas eu acho que agora não é o momento pra mim, né? Essa aqui é a ilha do macaco. Será que é a ilha do macaco? Deixa eu ver. O que leva o que é o gorilão aqui? Leva 25 pra isso, né? Não é a ilha do macaco, não. É porque eu nem cheguei a... Bom, vambora. O problema é eu encontrar qual ilha é pra mim agora. Eu acho que é level 120 que troca de ilha. Se não for, mano, vai ter que ser. Eu não aguento mais ficar ali na ilha do gelo, não. Não aguento. Middletown. Tá, eu acho... Acho... Que seria melhor eu talvez encontrar a ilha inicial. Se não for essa... É a outra. Tá, não lembro se essa daqui é... Deixa eu ver que level são as missões aqui. Nossa, mas... Level 5, não, não. Não é que não. Ah, tá. Pera aí. Aqui tem as ilhas. 90 a mais. Será que é só a ilha do gelo que eu tenho pra ficar agora? Não, tinha aquela que era... Será que tinha alguma coisa indicando na... Ah, pode ser que tenha alguma coisa indicando na ilha do gelo. E eu não vi, né, mano? Nossa, mas aí também, né? Bom, acho eu que encontrei a... Aonde eu tinha que ir. Porque aqui, ó... É sub-oficial... Ah... Já tá level 120... 180... É... Tá o mesmo... Basicamente a mesma coisa que do Yeti lá. Mas, né? Esse aqui é o sub-oficial. Ah... Não, não é você não. Cadê o sub-oficial? Tá, esse daqui seria... Ó... Esse aqui já é... Nossa, esse aqui já é um pouquinho... Tá... Derrote outro... Ah... Tá... Eu preciso achar os berego-tego. Eu não sei... Ah, é aqui. Pronto. Bom... Loguia... Eu acho, né? Acredito que seja Loguia que fale o nome. Me ajude. Quanto XP me deu? Dez mil? Ah... Nossa, é aqui mesmo. Quanto que eu vou... Nossa, é aqui mesmo. Nossa, é aqui mesmo com a minha fruta. Nossa... Papai do céu. Nossa, é aqui onde eu faço a feira, mano. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Não, acho que é só ali. A gente tá meca só esses dois aqui, meu filho. Nossa, já vai fazer eu ir longe, hein? Nossa, dez... Nossa, nove mil esse aqui. Ah... Tô feito. Acho que aqui agora já não é mais brincadeira de criança, entendeu? Vem pra cá, papai. Nossa, já dando 315 o pássaro de gelo, mano. Nossa, ainda tem o XP da gente concluir a missão. Mano, já tô com o level 90 no bagulho. Tá lá mesmo, meu parceiro. Tome, né? Cadê o outro? Vai spawnar aqui. Ah, papai. É assim mesmo que a gente faz, hein? É desse jeito, meu querido. Nossa. Mano, olha o tanto de level que eu tô upando, mano. Nossa. Coisa linda, mano. Eu vou aumentar a fruta. Eu vou deixar a fruta no 300. Aí eu vou começar a upar as outras coisas, mano. Inclusive, né? Eu não ia falar, mas já que eu já comecei a tocar no assunto, me segue lá na plataforma roxa. Eu vou deixar aí pra vocês me seguirem lá. Que eu acho que logo, breve, logo mais o Joãozinho vai tá fazendo live. Aí eu aviso na aba. Eu aviso aqui nos vídeos, né? Porque, mano, é mais fácil a gente marcar um horário pra fazer uma primeira live lá. E ver como é que vão rolar as coisas. Porque tem muita coisa que eu acabo fazendo em off, tá ligado? Tanto no canal de Minecraft, tanto aqui no canal de Roblox. Tem muita coisa que eu acabo fazendo. Então, né? Vamos lá. Ok, nossa, 92, velho. Nossa, mano, tá muito rápido. Cadê o outro? Cadê o spawn? O spawn vai... Aqui, ó. Tem mais pra lá. Eu não sei se compensa ir pra lá. Eu acho que lá daquele lado deve ter dois também. É isso mesmo. Acaba que eu não sei se vale a pena. É... Até chegar lá... Vale a pena ficar esperando. Deixa eu ver se vale a pena mesmo. É, já... Já volta. E eu ainda chego aqui sem estamina. Se eu tivesse mais estamina, aí seria bom. Ah, agora eu pego a missão, mano. Level 125. Papaizinho do céu! Eu encontrei o céu! Uh! Papaizinho do céu, eu encontrei o céu. Beleza. Logo, logo eu já tento derrotar o chefão que tá ali em cima. Poxa! 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 Cliquei... Cliquei na... Cliquei na outra... Na outra missão. Vambora! Já vou chamar a atenção do outro. Toma! 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 Ah, papai! Mano, eu tô ganhando uma grana lascada, velho. E minha fruta já tá quase... Mano, tá quase. Quando eu liberar a época glacial... Nossa, aí ninguém me segura. Nossa, mano, bom demais isso aqui, velho. Olha! 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 Caramba! Já 95. Eu cheguei aqui no 88, mano. Muito rápido a gente subiu. Aqui tá tipo assim... Ah! Tá da hora! Tá da hora! Vamos lá! Vem pra cá os dois. Já toma. Já toma. O fato de eu não tomar dano, mano... Isso ajuda a gente demais. O fato da gente não ficar tomando dano pra eles... Deixa que a gente tipo assim, up tranquilamente, né? Porque daí a gente não morre. Vamos embora. Nossa, up... Mano, upa 2 level usada praticamente por vez. Tá, vamos deixar a fruta no 300. E daí já era. Deixa eu já pegar a missão de novo. Vamos lá. Missãozinha pega com sucesso. Mano, tô quase pegando já o negocinho. Vem cá, mano. É luxo. É luxo. Na verdade é... É... Suboficial, mano. O bicho é brabo. O bicho não é pouca coisa não, mano. 97 já, mano. É hoje! É hoje! Mano, eu quero ver quando chegar na maestria 600. Se eu não me engano, pelo que o pessoal anda falando pra mim, tem como eu, tipo assim, liberar como se fosse o level 2 da fruta, né? Eu não sei como é que chama dar esse upgrade, mas eu sei que tem essa opção. Ó, 98, mano. Falta só um pouquinho, mano. Tá ali, tamo na beira, tamo lá atrás. Tá ligado quando você tá chegando na pequena área pra fazer o gol? É tipo isso que eu tô me sentindo agora. Vamos lá! Nossa, mano. Tá subindo muito rápido a maestria. Eu já tô level 127. Acho que depois dessa daqui, eu acho que ainda vai dar pra eu fazer mais uma missão até upar a maestria. E daí já vai dar pra eu matar o oficial lá em cima. Nossa, aí vai dar XP, hein? O bom é que eu já vou estar com a época glacial, que eu acho que é o ultimate, né? Eu estando desse jeito, dessa forma, o que que já dá pra eu poder fazer? Já dá pra eu dar mais dano lá em cima, né mano? Aí vai ser bom demais. Deixa eu só fazer mais uma última vez essa missão e aí a gente fica felizão. Vem cá, meus guerreiros. Pera. Ficou faltando 100. Nossa, ficou faltando 100, mano. Pera. Dei spawn, nede, in the game, you have... Nossa, eu nem marquei spawn aqui. Espera. Eu não sei o que significa aquilo ali que apareceu em vermelho, não, mano. Deixa eu voltar pra cá. Talvez seja agora. Sabe quando você tá na pequena área, tocaram a bola pra você, a bola já tá no seu pé e não tem... O goleiro já foi, tá ligado? O goleiro não tá no lance, mano, é agora. Level 100. Eu não vou testar ainda. Eu vou concluir a missão e a gente vai testar lá em cima, mano. Ó. Nossa, eu nem tô usando o meu Black Lag, mano. Também nem. Acaba que... Acaba que eu também tô upando, né, mas a... A fruta. Vamos ver o que vem nesse, ó. Mano, da hora. Eu tenho que upar também, mas agora não tá sendo o que é mais forte do que eu sei utilizar. Nossa, eu já tô com também 209 mil de money. Pronto, 130. É agora. É agora o momento, rapaz. Tá, deixa eu vir aqui e terminar de upar aqui, estatísticas. Nossa, vai ser agora, hein, Joãozinho. Nossa, nunca estive tão aguardando um momento como este. 350 mil de XP. Mano, vamos dar ele, que eu sei que o bicho vai ser forte. Ó, aqui. Tá. É V. Nossa, ele me atira uns negócios ali. Vamos tomar cuidado. É porque a glacial já tá voltando, mano. É um ultimate-izada, véi. Isso congela... Não, não, não. 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 Uh, consegui. Nossa. 130. Nossa, eu peguei 3 levels, mano. 3 levels pra mim agora é muito. E eu ganhei 2 na maestria derrotando. Caramba, meu papai do céu. Vai ser nessa ilha que eu vou ficar, mano. Vai ser aqui mesmo aonde eu vou continuar a minha missão. E ó, nossa, é bom saber que quando eu pego o Zuhaki, mano, fica a preta espada também, mano. Que da hora, que da hora, rapaziada. Mano, filé do boi, filé do pangaré. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, likezão pra nós. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri